Olá, fiel torcida, amigos da TV Placar, mais uma derrota do Timão na temporada, hein? Que coisa, o Corinthians não se acerta, não consegue uma sequência, hein? Antes de falar de Bragantino 1, Corinthians 0 em Itaquera, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, curta a nossa programação e, claro, tenha à disposição todo o nosso cardápio feito especialmente para você. É, e claro, com o nosso carro-chefe, opinião Placar das 11h30 a 1h da tarde, todos os dias de segunda a sexta com a nossa turma. Bom, Bragantino 1, Corinthians 0, jogo às 11h da manhã em Itaquera, onde caiu já era, não é? Onde caiu já era, é só se for o Corinthians que está caindo, né? Que já era, né? Talvez o Corinthians já era mesmo. Esse é um mantra, né? Que se vende para o Corinthians quando joga em Itaquera. Não, Itaquera o Corinthians é muito forte, não é. O Corinthians, em seis jogos no Campeonato Brasileiro, venceu apenas dois, empatou três e hoje foi derrotado pelo Bragantino. O Corinthians desperdiçou nove pontos atuando em casa. Com os 12 que ele tem, olha que conta rápida, Fiel, 12 mais 9, você que é bom de matemática, 21. O Corinthians hoje teria 21 pontos no Campeonato Brasileiro. Ele estaria lá em cima, no bolo lá de cima, brigando por vaga na Libertadores da América. Ou seja, o Corinthians não consegue fazer a lição de casa. Não é fora que o Corinthians está mal, também está mal. Mas em casa, com o apoio do torcedor, com essa mística da Fiel Torcida, não poderia estar fazendo uma campanha tão pífia, tão fraca, tão frágil como essa. Bom, jogo de hoje, o Corinthians atacou muito pouco, mal chutou, o Bragantino fez um gol cedo, conseguiu se segurar, fez uma marcação muito inteligente, não deixou o Corinthians atuar pelas alas, não deixou o Corinthians trocar passes de uma forma mais vertical, como o Corinthians fizera contra o Liverpool. E claro, há uma diferença, o Bragantino é muito mais time que o Liverpool do Uruguai, que foi derrotado pelo Corinthians 3x0 na Libertadores, no jogo que o Corinthians se classificou para a próxima etapa da Sul-Americana. O Corinthians hoje não teve isso, o Caixinha estudou o time do Luxemburgo, não deu espaço para o time do Luxemburgo jogar. E além disso, também não deu a bola, porque o Bragantino termina o jogo com mais posse de bola em relação à equipe do Corinthians. E sem a bola, o Corinthians também foi facilmente envolvido pelo time do Bragantino. Olha só, o gol, lembrem do gol, a bola é lançada para o Borbas dentro da área, ele domina no peito, ajeita com o peito para o Ramírez, o Ramírez cruza e o Sacha faz o gol, sem que nada do sistema defensivo atrapalhasse a construção dessa jogada. Ou seja, o Corinthians foi pobre com a bola no pé e foi um time frágil na hora de combater, de desarmar o adversário. É muito inteligente a tática do Caixinha, de ir até Itaquera e conseguir com esse estilo de jogo, vencer o Corinthians e melhorar a classificação do Braga nesse campeonato brasileiro. Luxemburgo começou com o Moscar, do garoto da base, Juan, Maicon, o Biro aberto pela direita. No ataque, os retornos do Roger Guedes pela esquerda e o Yuri centralizado. Yuri, mais uma vez, uma atuação ruim. Todo mundo foi mal no Corinthians, mas ele, mais uma vez, uma atuação ruim. A bola não chega, é fato. Então, quer dizer, o coletivo não trabalha para o Yuri, mas quando também ele tem a chance, ele não consegue desenvolver. Ou seja, um jogador que está numa fase ruim, dentro de um time que também está ruim, então vai para baixo qualquer tipo de análise individual, de atuação destacada para um jogador que não consegue fazer gols. É o centro-avante, mas não consegue fazer gols. Fagner e Bidu apoiando muito pouco. O Bidu fez uma partida muito ruim no primeiro tempo, tanto é que deu lugar para o Caetano. E as alterações feitas no segundo tempo, com Felipe Augusto, Wesley, Matheus, até que o time melhorou um pouquinho, mas não conseguiu ter a capacidade de finalizar com precisão, de levar tanto perigo assim para o gol defendido pelo Cleiton. E nos chutes, chutes fracos, chutes no meio do gol, numa jogada em impedimento, bola na trave, inclusive no chute do Roger Guedes. Enfim, o Corinthians é um arremeto. O Luxemburgo acerta com esse pensamento de deixar os velhinhos de lado para colocar a molecada, mas é preciso dar tempo para a molecada. E é paciência da torcida para entender que é todo um processo. É diferente você pegar um garoto da base e colocá-lo num time ajeitado, que não é o caso do Corinthians, e pegar a garotada da base e formar um time em meio à disputa, que é o caso do Corinthians. Então fica muito mais complicado, porque tem toda uma pressão. Então o Corinthians é isso. Altos e baixos. Tem aí Copa Sul-Americana, em breve, universitário. Tem Copa do Brasil contra o América, mas o foco é pontuar no Campeonato Brasileiro para não correr risco, para fechar. Dependendo dos resultados de Goiás e Cuiabá, o timão dorme na zona do rebaixamento, dentro do Z4 do Campeonato Brasileiro. Isso é muito ruim, né? Eles não conseguem uma sequência para ficar 5, 6 pontos na zona do rebaixamento. É uma hora perde, outra ganha. Na próxima ganha, depois perde. Então fica nesse ioiô e não consegue se desprender. Está atolado nessa lama da zona do rebaixamento. E aí é complicado, né? Porque isso atinge a cabeça, aí a cabeça não está legal, não ajuda o pé. E aí fica aquele bololô, né? Fica aquele negócio de não conseguir sair da zona ruim, da zona de desconforto, da zona da confusão, como diz o professor Wanderlei Luxemburgo. Bom, Corinthians, 6 jogos como mandante no Brasileirão, apenas 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Com Luxemburgo, 16 jogos, desde que Luxemburgo chegou. Oitava derrota, hein? 4 vitórias, 4 empates. Oitava derrota sob o comando do treinador corinthiano. Os números são ruins. E o futebol? É assim, ó. Tchau, Fio, torcida. Até a próxima.